Essa é uma potente receita com resultado satisfatório para rejuvenescer a pele. Contém ativos que vão eliminar linhas finas de expressões, uniformizar o tom da pele e deixá-la mais firme, jovem e revigorada em pouco tempo. Amigos, acompanhem comigo a forma de preparo, aplicação e o tempo de uso para você ter um resultado eficaz na sua pele. Não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Comente para que eu saiba da sua participação no vídeo. Agora vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula o amido de milho, conhecido também como maizena. O amido de milho ajuda a limpar a pele, controlar a oleosidade e deixa a pele bem lisinha. A maizena hidrata profundamente a pele, deixando a região do rosto bem macia e com aparência mais descansada. Combate rugas e promove brilho natural de pele jovem e bem cuidada. Vamos usar uma colher de chá da maizena. Vamos usar também o óleo de semente de uva. O óleo extraído da semente de uva possui um elevante teor de tocoferol e ácido linoleico, que são responsáveis por promover diminuição consideravelmente das manchas. O tocoferol, mais conhecido como vitamina E, é um super antioxidante que ajuda a desinchar e firmar a pele, revitalizando-a. O ácido linoleico, que é conhecido também como ômega 6, é um ácido gráfico com propriedade anti-inflamatória, muito importante na cicatrização da pele e clareamento das manchas escuras. Vamos usar somente uma colher de chá do óleo de semente de uva. Misture bem os ingredientes. No rosto já limpo e seco, aplique um pouco desse produto espalhando bem. Deixe agir na pele por 40 minutos. Depois desse tempo, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto e repetir esse procedimento somente duas vezes na semana, para ter uma pele bonita e exuberante. Amigos, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, já deixe o joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui abaixo também para que eu saiba da sua participação no vídeo. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever, para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau.